A estratégia contra Benstar obrigou o GM a preparar-se para um ataque com o Smith & Smith, ainda em fase de teste. O café está pronto? Um instante, senhor. Oh, mas não há gás. O registro está aberto. Qual é o problema? Eu não sei, não há gás. Um terremoto! Cuidado! 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 Cuidado Aplausos 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 Aigt Aplausos Aplausos Fale! 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 Tchau, tchau! Tchau! O marcador de corpo escopo. Só resta mais um pouco de energia. Vamos, Ultraman! Ultraman está em ação. Sol, faça-me ficar forte. Se você ama a terra, as crianças, dê-me forças suficientes para lutar contra Benstar. Ultraman! Você não pode chegar mais perto do Sol do que já está. Quem é que está me chamando? Volte, Ultraman! Você será destruído se entrar na gravidade do Sol. Volte, Ultraman! Tchau! 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 Ultrasset? Vou lhe dar isto. É o Ultra Bracelete. Com ele, você pode lutar contra qualquer monstro do espaço. Agora, volte para a terra, Ultraman! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.